Maria de Andrade Praia, 12 anos. Eu quero muito ser atriz, ser reconhecida. Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, eu mudaria o preconceito de tudo. Tipo, o racismo, a homofobia, o preconceito que as pessoas têm só pelas pessoas serem quem elas são. Se eu pudesse inventar qualquer coisa, eu inventaria um foguete pra gente poder viajar pra outros mundos, outros planetas. Tchau!